Olá pessoal, quero mostrar aqui ó, essa cigarrinha que eu achei aqui ó, pra quem nunca viu uma cigarra de perto aí, vou tá mostrando ela, ela já tá se preparando pra partir pro outro mundo, mas mesmo assim eu quero mostrar pra vocês aí ó, um belo animal. Música Tem ela aqui ó, a parte de baixo dela aqui ó, né, que tem os olhos dela ó, um animal bem interessante, bonito. Música 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 É isso aí pessoal, só queria mostrar esse vídeo rápido aí, infelizmente ela já tá, né, ela vai morrer né, fazer o que é, faz parte do ciclo de natureza, eu vou filmar ela colocando ela no matinho agora lá, pra ela terminar aí a vidinha dela em paz aí. Música 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 subir deixa ela aí ela fazer a transição em paz aí beleza pessoal até o próximo vídeo aí até o próximo bichinho valeu fiquem com deus fiquem na paz valeu fui